Alô Guerreiros! E aí, tudo certinho? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Guerreiros, hoje nós vamos lá na ilha de Itamaracá, tá certo? Que um grande amigo nosso nos convidou para dar uma olhadinha lá numa lagoa Ele disse que tem uma coisa muito interessante lá, mas não disse o que era E a gente vai dar uma passadinha lá para saber o que é, tá bom? Tchau, tchau E aí, Guerreiros! Acabamos de chegar ao local, tá certo? Vejam só que coisa bonita, que coisa maravilhosa, que obra-prima da natureza Meus amigos, chegamos aqui na ilha de Itamaracá E segundo informações, dizem que aqui, aqui atrás, tem uma lagoa, tá certo? E dizem que tem uma coisa interessante nela, e a gente vai ver o que é O pessoal não me disse se é peixe, se é tartaruga, não me disse nada E a gente vai fazer um teste aqui para saber o que é, tá bom? Fica aí o segredo até o final desse vídeo, beleza? Segue a gente! A gente vai ver o que é, tá bom? Amém. 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 Olha aí pessoal, olha o que a gente encontrou aqui, olha só a veracidade do fato. Um jacaré, será que é isso mesmo? Lá no meio, olha ali, vamos jogar alguma coisa para eles. Olha só, olha só. Olha aí, olha aí pessoal, que coisa linda. Olha só, in natura. In natura. Olha só. Que coisa linda velho. Flagrante da natureza pessoal, olha aí. Show. Lá vai ele, pegou e vai se alimentar lá no cantinho dele. Grande velho. Grande velho. Coisa linda pessoal. Você está vindo para perto. Joga outro aqui pertinho. Não. Ele está comendo aquele negócio para jogar. Olha só pessoal, olha aí. Se assustou, se assustou. Que coisa linda. Guerreiros, os jacarés são da família dos crocodilianos e bem parecido com os próprios crocodilos, ok? Distingue-se pela cabeça mais curta e larga e pela presença de membranas interdigitais nos polegares das patas traseiras, ok? Outro pedacinho. Pertinho aqui, pertinho. Outro pedacinho. Pertinho aqui, pertinho. Guerreiros, para diferenciar um jacaré de um crocodilo, basta a gente prestar atenção na dentição, tá certo? No jacaré, o quarto dente canino da mandíbula inferior encaixa num furo da mandíbula superior, enquanto que nos crocodilos sobressai para fora, quando tem a boca fechada, ok? O tamanho do jacaré pode variar entre 1 metro e 20 centímetros, que é o jacaré anão, até 5 metros e 50 centímetros, que é o jacaré azul, podendo pesar de 6 a 600 quilos. Vejam só, que coisa maravilhosa. Show de bola. É isso aí. Guerreiros, o termo jacaré, ele se origina do termo tupi, ou seja, iacaré ou jaessa-caré, que significa aquele que olha de lado. Interessante, né? É isso aí. Guerreiros, não conseguimos identificar que tipo de jacaré é esse aqui, tá certo? Mas sabemos nós que existem duas espécies que acometem a nossa região. A primeira é o jacaré anão, que é considerado o menor crocodiliano e dificilmente ultrapassa 1 metro e 60, tá certo? Ou o jacaré de papo amarelo, que é amplamente distribuído pelo sudeste da América do Sul, certo? Ele é um animal de porte médio, podendo medir até 3 metros e meio, tá bom? E ele também ocorre em ecossistemas costeiros, como o mangue, ok? Fica aí mais esse registro, beleza? É isso aí, pessoal. Segue a gente. Ele tá querendo mais, né? Ele tá querendo mais, ó, espero que acometro eu. Cadê tem mais aí? Cadê tem mais, ó, espero que acometro eu. Amém. Amém. Guerreiros, finalizamos esse vídeo, tá certo? E dedicamos ele aos nossos amigos, parceiros de aventura também, tá bom? São eles, o nosso amigo Isaías, do canal Isaías em Ação na Selva. Nosso amigo Sandro, do canal Nosso Aconchego à Chácara. E nosso amigo Leandro, do canal Nordeste em Sua Natureza. Beleza? Um abraço a todos. É isso aí. Guerreiros, chegamos ao final deste vídeo, tá certo? Espero que todos tenham gostado e conhecerem o nosso amiguinho ali, o Jacarezinho, aqui da Ilha Tamaracá. Beleza? Meus guerreiros, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo. Sim, você que não se inscreveu ainda, tá esperando o quê? Se inscreve, vai fazer bem pra você e no nosso canal também. Beleza? Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí